Alô Manaus, bom dia Amazonas, bom dia você meu amigo, minha amiga telespectadora, toda a família amazonense que estava aí, aguardando o início do Câmera 13, o programa da nossa gente, sejam todos bem-vindos hoje, dia 16 de julho, o Câmera 13 já está à sua inteira disposição e hoje com muitas matérias, com o sorteio da Sazon para você, que enviou aqui para a gente, através do nosso WhatsApp, a sua foto com um dos produtos da Sazon, né? Mas olha, eu quero mandar um beijo aí para o interior do estado do Amazonas, que tem muito respeito com o nosso trabalho aqui, com a Band Amazonas, obrigada pelo carinho, mandar um beijo aí especial também para todos os nossos amigos aqui pertinho da gente, né? Você que está em um leito de um hospital, a gente está todo mundo aqui, a nossa produção, os funcionários da nossa Band torcendo pela sua saúde. Deixa eu dar agora um bom dia especial para o meu amigo Gerson Guerra, firme e forte hoje aqui comigo, tudo bem, Gerson? Tudo bem, socorro, boa tarde você, boa tarde o telespectador, né? Firme e forte aqui no programa Câmera 13, lembrando a você, se você quiser matéria, você pode ligar para 92 00 93 16, vou repetir, hein? 92 00 93 16, tá bom? É só falar com a Marlúcia. Mas deixa eu mandar logo um alô aqui para o pessoal que está acompanhando o programa, mandar aí através de mensagem para a gente, olha só. Um alô para a Cooperativa dos Feirantes do Viver Melhor, obrigado a vocês pela sintonia, né? Também para a Renata Aparecida do Restaurante da Bonita acompanhando a gente, um abraço para a Maria Aparecida da Associação dos Feirantes Viver Melhor também acompanhando a gente. Um alô, um abraço para a Rosa Pascoal e toda a família Pascoal lá em Itacoatiara. Um abraço para o Júlio de Santa Itelvina, também assistindo o programa, né? Um alô para a Purupuru, Quari, Mani Coré, os amigos de Itacoatiara e o Maitá. Deixa eu mandar também aqui um abraço para a senhora Raimunda Dutra do Mutirão, também a Miriam, cabeleireira do Mutirão, a Ketlyn do Mutirão e também os amigos da Compensa 2. Lá, Zucor, você tem um recadinho aí, Zucor, agora? Mandar um beijo aí para todas as pessoas que já estão enviando aqui mensagens de texto para o Câmera 3. Obrigada pelo carinho de todos. Mas, meu amigo Gerson Guerra, nós vamos acompanhar agora uma matéria policial, porque a polícia, que não tem descansado, tem jogado pesado, duro e está certo, prendeu o Erleson Marinho Vieira, um rapaz de apenas 22 anos, né? Ele que já estava sendo investigado aí pela Força Tarefa, em parceria com o 25º DIP. Com ele, foram apreendidas aí mais de um quilo de drogas. Olha aí, vamos acompanhar. Após uma semana de investigações, policiais da Força Tarefa, da Secretaria de Segurança, prenderam Elerson Marinho Vieira, de 22 anos, e apreenderam a companheira dele, de 16, acusados de tráfico de droga. Na residência dos suspeitos, os policiais encontraram cerca de um quilo e meio de drogas, entre maconha e pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão e um revólver calibre .38 com sete munições. O acusado se defende. Eu já tinha sido preso, já não tem. Eu tinha parado, eu botei para trabalhar. Só que os caras estavam apagando um pouco, aí vou até vender, né? O maior será encaminhado à cadeia pública Vidal Pessoa, e a menor será encaminhada agora para a delegacia do menor, infrator. E no 5º DIP tem mais uma ocorrência. Está preso aqui no 5º DIP o Nilton César Santos de Souza, de 28 anos, conhecido como Neguinho. Ele é liso, né? Você está vendo aí nas imagens o Neguinho, ele parece que é difícil de pegá-lo. Mas dessa vez ele caiu aqui, os policiais do 5º DIP o prenderam, e ele tinha um mandado de prisão expedido do dia 2 de julho, agora, né? A gente vai conversar aqui com o delegado Rodrigo Sá, que é o titular do 5º DIP, que vai dar mais informações. Neguinho é liso mesmo, né? É, é um indivíduo liso. É, quanto mais na prática desses crimes, como eu tenho dito aqui, ele evoluiu muito na prática de crimes dessa ordem, crimes contra o patrimônio. Começou com pequenos furtos, subtraindo pequenas coisas de vizinhos. A partir daí começou a arrombar casas, portões, janelas, até redundar em crimes praticados com violência ou grave ameaça, né? O último deles foi o que deu origem a esse mandado de prisão, foi um crime de roubo ocorrido, praticado contra um posto de gasolina aqui da nossa região. Delegado, ele tem oito inquéritos, é só aqui no 5º? Isso, isso. Eles têm oito inquéritos aqui só no 5º DIP e eu queria conclamar as pessoas que tiveram informações aí que tenham sido vítimas desse indivíduo a comparecer aqui no 5º Distrito Negado de Polícia. E só aqui nós temos oito inquéritos instaurados, ele vai ser ouvido em todos eles e depois vai ser recolhido à cadeia pública. Dessa vez ele desce? Dessa vez ele desce. Ok, obrigado, doutor Rodrigo Sá. É o titular aqui do 5º DIP, aliás, os policiais aqui não têm brincado em serviço. Se aprontar, eles vão buscar. Gerson Guerra para o Câmera 13. Olha, meu amigo Gerson Guerra, quero mandar aqui um beijo também para o pessoal que veio aqui comigo, aqui da igreja, não é? É um evento que vai acontecer agora, Gerson. Está aqui, está aqui, eu quero até que você possa ler. Vamos lá. É, eu estou vendo aqui, vamos ler aqui, Segunda Cruzada Evangélica e Pacto Profético, que vai acontecer no dia 18, dia 19 de julho, às 18 horas, lá na Avenida Itaúba da Zona Leste, tá bom? Com a presença aí do Anderson Freire e também o preletor é o pastor Luiz Roffé. Beijo aí para todo mundo. Pois é, se corre o aniversário hoje da Karen Trovão da Silva, há 19 anos, mora lá no Ouro Verde, não é? O Verde vai trovejar hoje de parada. É, faz uma boa. Ela é filha da dona Marinalva. Beijos? A dona Marinalva está mandando um beijão para ela também. Beijos para todos os aniversariantes de hoje. É, e hoje não, né? Tem o Festival dos Amigos, atenção, o Festival dos Amigos do Bairro Nova Esperança, vai acontecer dias 18, 19 e 20 de julho, a partir das 19 horas, com várias atrações e sorteios, goloseia, mas você não pode perder. Qualquer informação você pode ligar para 9105-7032. 9105-7032, tá? Falar aí com o coordenador. Olha, eu quero aqui já falar com o meu amigo, minha amiga telespectadora, você aí que hoje acordou achando que nada vale a pena, deixe disso, né? Porque tudo é possível, basta você acreditar, você ter fé, a partir da sua nova atitude, é possível sim escrever uma nova história de vida. O Padre Delaí Coervas todos os dias está aqui conosco no Câmera 13, para que você acredite, né? Nesse Deus que é misericordioso, nesse Deus que faz a sua vida renascer. Vamos acompanhar. Como é bom a gente pôr a mão na massa, né? Ir à luta, né? Não ficar lá de braço cruzado, esperando tudo acontecer, olhando para o céu, esperando que venha tudo de lá. Como é bom a gente saber que se a gente não fizer a nossa parte, ninguém vai fazer. Se nós não agirmos, ninguém vai agir por nós. Nós temos que ter ousadia. Sim, nós temos que ser ousados naquilo que a gente se propõe. Eu tenho que me propor a olhar lá para o econômico, para que o Américo possa mostrar para mim, e cada um de nós tem que fazer a sua parte para que a graça possa acontecer, para que o mundo gire, gire, gire sem parar. Eu preciso do Osmar, Osmar precisa de mim, eu preciso do Américo, o Américo precisa de mim, e assim por diante, todos nós precisamos um do outro. E fazemos assim o mundo ser bem melhor, preenchemos tudo e a graça acontece. Pensa nisso, faça a sua parte, faça o melhor possível. Valeu? Quero mandar um beijo aqui, tão especial, para o nosso irmão da zona rural da cidade de Manaus. Gente, todos os dias nós recebemos tantas mensagens dessas pessoas, que têm uma vida tão difícil, né, Gesso? Tão difícil, pessoas que muitas vezes, para chegar aqui com a gente na cidade, porque essa área também faz parte de Manaus, precisam tomar um barco, passar oito horas viajando. Gesso, para ir em uma unidade de saúde, não é? Então, gente, essas pessoas são guerreiras, não é? Nosso povo é um povo heróico, bravo. Não é verdade, gente? Não é à toa que o nosso hino é o hino mais bonito que existe. É verdade, é o hino mais bonito. Mandando alô, socorro, inclusive, para a Janauari, onde o pessoal está todo ligado, aí no programa. E também Iranduba, né? Iranduba de um modo geral. Um modo geral. E amanhã a gente mata a saudade de novo dos nossos telespectadores e telespectadoras. Mas não saia daí, continue na Band Amazonas, porque aqui é a melhor programação do nosso estado. Até amanhã. Gesso, fique com Deus e beijos a todos.